Música Então pessoal, nós vamos precisar da garrafa, massa, parte textura, as tintas de acordo com a cor que vocês querem pintar, o pincel, a bandejinha para a gente usar, né? Essas colas aqui é para a gente colar pedrarias, né? Aí também fica ao critério de vocês. Então vamos começar? Então pessoal, a massa não tem assim uma medida certa, porque na verdade eu fiz para passar em três garrafas. Só que tem que misturar um pouquinho de água e eu coloquei uma colher de cola, que é para a textura não rachar. Aí você sai de acordo com o tamanho da garrafa de vocês. Tem uma garrafa que eu já passei alisando, e depois eu vim dando assim as batidinhas. E outra garrafa eu já fui passando, já dando as batidinhas, né? Está certo do mesmo jeito. Tem que tomar cuidado na hora de colocar água, porque você tem que ir colocando aos poucos, porque não pode também ficar muito mole. Esse efeito fica muito bonito. Então pessoal, ficou desse jeito. Então gente, aquela garrafinha eu coloquei para secar, e eu já tenho essa aqui, que já está seca. Então agora eu vou pintar, aí a pintura fica de acordo com a cor de vocês, da cor que vocês querem pintar. Na verdade, também não é bem uma pintura, né? Eu vou fazer como se fosse uma pátina. É um efeito muito bonito. É só mais sujar o pincel mesmo, não é para carregar o pincel, não. Então pessoal, esse é o resultado da garrafa. E aqui no fundo eu vou passar primer, vou esperar secar, depois eu venho com a tinta, aí eu vou passar a tinta preta aqui no fundo. É como eu falei, vocês podem estar pintando a garrafa da cor que vocês querem. E agora nós vamos fazer o acabamento, né? Colocar pedra, corrente, o que vocês tiverem também de enfeite para colocar. Então pessoal, agora eu vou enfeitar. A única pedra que eu achei, assim, que combina um pouco é essa aqui. Mas se você tiver uma mais de acordo, você pode estar colocando. Mas para ficar... para ficar tão sem graça. Então pessoal, eu tenho essa outra opção, que é... que você pode estar pintando a garrafa por inteiro, né? Então no caso, esse aqui eu pintei de preto. E eu vou fazer a página com a tinta metal colors. No caso aqui, ela é prata. É um efeito muito legal. Então pessoal, eu achei essa corrente aqui. Achei que foi a que mais combinou. Aí vocês decoram da maneira que vocês querem. E eu vou passar o pinguinho de cola aqui atrás. Agora se vocês não quiserem, não tem problema, porque você pode estar mudando, né? Só que eu vou usar essa colinha aqui instantânea, ou universal. E eu vou colocar um pinguinho dessa aqui instantânea. Eu gosto de misturar as duas juntas. Só um pinguinho. Não precisa ser muita coisinha. Pessoal, depois que secar a tinta, vocês passam o verniz. No caso aqui, eu só tenho verniz acrílico fosco. Então eu vou usar esse. Mas é bom passar o verniz. Então pessoal, esse foi o resultado das duas garrafas. As duas eu passei massa de textura. Só que essa aqui, eu fiz como se fosse uma pátria, né? Só sujo o pincel e passei preto. E essa outra, eu pintei toda de preto. E só passei, dei umas pinceladas com tinta metal color, prata. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Do resultado. Vocês podem estar fazendo aí da cor que vocês querem. Quero agradecer a você que é inscrito. E você que não é, seja bem-vindo no meu canal. Dá um joinha. Ativa o sininho pra vocês receberem as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho